Joga a outra de lá, só joga a outra de lá Pega aqui Pega a corda Se não pegar já era Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Segura, segura Segura aí, velho Segura, velho, segura Segura Com as duas mãos, rapaz Deixa eu dar caldo embora, retardado Deixa eu dar fonte elada lá Se você não passar, ali já era, velho Ô, deixame Pegou as caldas, as caldas Não puxa ele não, deixa ele aí Não puxa ele não, deixa ele aí Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Soltou? Nossa, cara, você soltava esse f*** Soltou não, soltou não Soltou, soltou, soltou Soltou Filma aí, Robinho Agora eu quero ver Agora eu quero ver O que você pega a corda ali em cima Eu tô aí, viu? Agora já era Uau É só Olha só Vamos lá Vamos lá